E segue o nosso churraschefe, nós estamos agora aqui diante da casa do nosso simpático casal de jurados, Dona Eleonora e Seulo Pércio. E aí, o que vocês estão achando da prova? Olha, é difícil, né, Pércio? É assim, emocionante, mas eu acho realmente que quem vai ganhar é Isabela e Jônatas. Seulo Pércio concorda? Bom, quem sou eu pra discordar do meu docinho de coco? É muito bonita essa cumplicidade entre os dois, não é? Há quanto tempo vocês estão juntos? Ah, nem um ano. É, mas parece uma eternidade. Ah, porque é intenso. Não, é um arrastado. É esse senso de humor de Eleonora. Ainda bem que nós nos amamos. É, a gente se ama muito. Isso dá pra perceber no jeito deles, na cara deles, não é? Posso pedir um favor pra vocês? Pode. Um beijo entre vocês, por favor. Claro, gente, na hora. E não é pra todo mundo que eu abro minha intimidade, não, hein? Vou logo falando. E aí, o que você descobriu? Descobri que Sinclair e Daisy não estão se entendendo, cada um quer fazer uma coisa com a picanha. Ótimo, Jônatas. Jônatas parece que tá com vergonha de aparecer na TV com a Isabela por causa de Brenda, eu acho. E essa carteira aí? Essa carteira eu aproveitei que o seu no pé estava distraído, roubei, mas eu vou devolver os documentos pra ele. Cara, Violeta, você tá muito viciada em roubo, cara. Você tá tão viciada que entre um roubo e outro você rouba igual, cara. Gente, pelo menos eu fiz alguma coisa. Você fez o quê? Nada, porque eu não tô conseguindo fazer nada aqui. Eu tô horas olhando pra esse álcool. Não, eu também acho que não dá pra fazer isso só. Pelo amor de Deus, não tem tu, vai tu mesmo. Que garota, isso é álcool pra cozinhar, ô imbecil salafralha. Ué, fogo apagado até agora? Já vi que esses aí entendem da coisa. Codorna, aça rápido e nada pior do que uma codorna queimada, não é verdade? Deus me livre com uma codorna queimada. Vira essa boca pra lá. Agora, vem cá, só mudando de assunto assim, só pra passar a perna em você rapidinho. Quanto tempo que você deixaria essa codorna no forno? Isso eu não posso te contar, mas depois do programa eu te conto. Me manda no WhatsApp, então. E quando eu ganhar esse prêmio, eu bloqueio esse nome no WhatsApp na hora. Então eu vou ter que arranjo desse cara. Olha aqui, vou lá sabotar, bora. Sabotar, vou botar isso aqui, então, no fogo. E vai assar essa codorninha aí. Opa! Ih, acabou o sal, ó. Tem que pegar mais. Tem que pegar mais? É. Então pega lá em casa. Ah, é melhor eu pegar na minha casa. Não, pega aqui na minha casa. Não, não vou na sua casa. É melhor eu pegar na minha casa. Imagina, vai lá em casa direto, pega na minha casa. Imagina, não, não vou direto na sua casa. Sei nem onde é a sua casa. Eu vou lá pegar, porque eu tenho um sal especial. Tá, um sal especial que é pra churrasco. Não demora. Não, não, não vou demorar pra não estragar a comida, tá? Fica aqui pra limpo e clicar sozinha, né? Beijinho, despedida. Muito bom. Agora vou levar vocês também lá pra minha casa, porque eu vou sozinho na minha casa, que tá sozinha também, pra poder pegar um sal especial pra churrasco, que é isso que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Vou levar vocês. Vem comigo também, vamos lá. Isabelo. Chato isso, Isabela. Ah. O que vale? Ah, essa situação aí, nesse clima. Você percebeu? É, dá pra ver, né? O quê? Dá pra ver que ele não quer... O quê? Tá me evitando. Tá te evitando. Ai. Tá até com vergonha de aparecer com você na televisão, Isabelo. Tá, não tá? Olha, Deus me livre, eu não venho aqui fazer fofoca. Mas você é minha amiga, eu acho que isso aí é medo de Brenda que ele tá. Ai, ele é ridículo, eu vou acabar tudo. Vai lá e resolve isso com ele, Isabelo. Não perde o seu tempo. É isso. Você é uma menina bonita, tá cheia de vida aí. É, merece coisa melhor, né? Merece, vai. Ai, eu vou terminar com essa dupla. Vai. Termina. Merece, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau.